A ponte de madeira que passa sobre este pequeno lago é um dos principais acessos da comunidade. Até motociclistas enfrentam as dificuldades para passar pelo local. É lamentável, entendeu? Aqui quantas pessoas já se machucaram, já caíram aí dentro e fica aí. E o que me deixa triste o seguinte, a prefeitura sabe, tem recurso, tem pessoas, acho que não tem pessoas competentes, a verdade é essa. O mal hoje na prefeitura é isso, não tem pessoas competentes. Aí fica a situação. Quem paga o preço? A população. Vai pagar e continua pagando. Enquanto não existir uma pessoa que venha ver a situação do pessoal do Geladinho, vai continuar isso aí. Rapaz, isso aí a gente espera mesmo que tenha alguém que olhe para esse lado aqui, para essa ponte, né, que o negócio está feio aí. Se não tiver alguém que olhe mesmo para poder ver se constrói de novo, a tendência aí é só acabar. O que lá quando está ruim demais, você vê aí os pedaços de pau que está aí, para tentar passar. E aí os moradores aqui mesmo que tentam arrumar devagarzinho. A péssima estrutura põe em riscos populares. Pedaços de madeira foram colocados pelos próprios moradores em forma de improviso. Mas mesmo com o que foi feito para não paralisar a passagem dos veículos, o perigo ainda existe. Esta aqui que é conhecida como uma ponte da estrada do Geladinho, não fica muito longe do centro de Marabá. Há cerca de apenas oito quilômetros. Segundo os moradores, esse problema aqui já existe há cerca de quatro meses. E para que colonos, agricultores e também estudantes possam trafegar por aqui todos os dias, eles têm que passar por uma verdadeira aventura. Observe o momento em que essa dupla na moto passa pela ponte. Um risco. Um outro problema da ponte quebrada foi a paralisação das aulas nesta escola. Aqui, cerca de duzentos alunos deixaram de estudar porque o ônibus não passa pela ponte que dá acesso ao estabelecimento de ensino. Que todo ano tem esse problema. Já tem mais de seis meses que essa ponte está estragada. Nunca vem ninguém para consertar. E os meninos pararam agora de estudar, só vai começar o ano que vem. O ano que vem entra o novo prefeito. Até que o prefeito organiza uma casa para saber o que ele vai fazer, vem as enchentes. Aí depois que passar enchente, que colégio vai funcionar? Porque mesmo que não alague tudo, o rio enche. Como é que eles vão consertar um rio cheio? O córrego, que chama geladinha aquela água ali, que passa ali. Como é que essas crianças, e quando essas crianças vão estudar? O que é que eles vão estudar?